Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PIX. O que aconteceu, hein? Vocês viram aí o que aconteceu nesses últimos dois dias? A galera toda transferindo o PIX, levando vantagem com o PIX junto às instituições bancárias? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite, Leandro. Boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só, Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o quê? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui, Leandro. Olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Uma boa noite para vocês todos. Gente, o que aconteceu esse final de semana com o PIX? Vários relatos nas redes sociais do nosso grupo do Black Car e meio rede social não pararam referente à movimentação do PIX. Chegaram a casos de 1 milhão, 30 milhões em movimentação via as instituições financeiras do PIX. Que coisa, né? A gente achando que o PIX é seguro, o PIX realmente pode trazer e está trazendo um conforto maior para a gente, mas também vem as malandragens, né? E acabou acontecendo isso com as instituições financeiras, né? Nesse final de semana, muitos clientes fizeram a movimentação via PIX para outra instituição e assim os valores duplicaram, triplicaram e assim começaram as ondas referente à movimentação do PIX. E eu vou explicar para vocês como eles estavam fazendo para superfaturar através do PIX. Nada mais, nada menos que o que eu vou falar aqui não passa de malandragem. Por quê? Quando você tem um dinheiro na conta, você sabe muito bem o quanto você pode pagar, o quanto você pode transferir. E não venha com papo furado para mim, falar que o dinheiro estava na conta, você não sabe de quem que é, eu vou usar, que esse papo não funciona. Tá certo? Se você tem R$ 2.000 para transferir, você tem R$ 2.000. Se de repente apareceu R$ 4.000, alguma coisa errada aconteceu. Se apareceu R$ 10.000, R$ 500.000 na sua conta, você sabe que não é seu. É de outra pessoa ou de uma outra instituição. Portanto, é sua obrigação alertar a instituição do erro que apareceu na sua conta. E não, em si, querer usar uma coisa que não é sua. Isso aí é considerado fraude. Tá certo? Bem, a fraude pode ser por parte da instituição, como pode ser por parte do cliente também. Pois bem, vamos lá. Como tudo começou? Um dos clientes de um banco, ele descobriu que se ele fizesse a atualização da chave PIX, depois ele cancelava a chave PIX e mandava essa chave PIX para um outro banco, o dinheiro assim bateria e voltava. Tá certo? Ou seja, eu fiz uma chave PIX no banco A, cancelei em seguida e copiei essa chave PIX. Vou no banco B, tenho o saldo na conta, transfiro para uma outra instituição, via PIX com a chave cancelada. E assim começou essas ondas do dinheiro sair da conta e voltava. Ou seja, ele batia na conta do cliente que ele pediu e ele voltava porque a chave estava cancelada. E aí ele repetia de novo a operação. E ele ia fazendo isso várias vezes durante o dia para que o dinheiro voltasse. Ou seja, ele tinha 2 mil, ele mandou 2 mil, voltou 2 mil, foi para 4. 4 mil ele jogava, voltou, foi para 8. 8, voltou para 16 e por aí vai. Foi assim que foi começando essas ondas do PIX. E um foi alertando o outro, até um ponto que vocês estão vendo junto às redes sociais que chegaram aqui para o canal. 1 milhão, 218 mil e 800 foi o PIX que esse camarada recebeu através dessas operações. E aí vocês estão vendo nas redes sociais, o pessoal postando 31 milhões, 1 milhão, transação autorizada, isso em redes sociais. Vocês observam em redes sociais o que acontece aí por trás, né? Esquema. Usam o termo esquema. Isso jamais deveria estar rodando porque fazer isso nada mais que uma fraude, né? Porque o banco vai te cobrar. Esse dinheiro não é seu, meu amigo. Nem seu, minha amiga. Você está me entendendo? Esse dinheiro que você está vendo aí na sua conta, de milhões, não é seu. E você vai pagar por isso se você não devolver, né? Por ação judicial. Não sei como o banco vai cobrar isso, porque ele pode cobrar juros de cheque especial, juros de empréstimo pessoal. Ele vai querer o dinheiro de volta e você tem que pagar. Ou você vai entrar na cana, né? Então, isso nada mais é que uma situação de falhas. E se fosse ao contrário, né? Se fosse o cliente lesado, vocês iriam ver o escândalo que eles estariam fazendo, que o banco tal sumiu com o meu dinheiro, como eu acabei de fazer agora um vídeo do PicPay, que sumiu o dinheiro dos clientes. Agora, como é o inverso, é o erro das instituições financeiras para o cliente, aí eles fazem esse tipo de manobra, né? E aí o pior, tem os espertinhos que ajudam a malandragem, igual esse esquema que você está vendo aqui que fizeram, né? Tem erros e tal, mas eu quis deixar exatamente como ele escreveu para mandar para vocês, para que vocês entendam o que rodou nas redes sociais aí. E isso aconteceu em Facebook, WhatsApp, grupo de Instagram, Telegram, porque o que choveu de mensagens para mim aqui, em e-mail, no nosso grupo do WhatsApp fechado, vocês não têm dúvida, a quantidade foi absurdamente enorme. Enorme. E tem mais. É um risco vocês não devolverem o dinheiro, que vocês podem sofrer ação judicial do banco, vocês podem ser penalizados pela situação, né? E vocês tentarem passar a perna na instituição. Porque uma falha que aconteceu não justifica você usar ou usurpar uma coisa que não é sua. Tá certo? Então, é interessante que vocês não mexam no dinheiro. Se isso aconteceu com você e apareceu o dinheiro na sua conta, não use o dinheiro, liga para o seu gerente e fala, aconteceu isso, 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 caiu um dinheiro erroneamente na minha conta, não é meu, eu queria que vocês resolvessem o problema. Faça isso, registre isso, se for o caso, se for o caso, vai no Banco Central, o consumidor.com, relate o ocorrido para ter uma prova que você não fez isso, por quê? Porque lá na frente o banco pode cobrar juros, de uma coisa que não foi você o culpado, tá certo? Apareceu um dinheiro na sua conta, de alguém que transferiu, então é importante você deixar registrado isso também. Então, está aí o motivo que aconteceu no Pix. Leandro, o Pix é seguro? É tranquilo? Gente, o Pix é tão seguro quanto o TED e DOC. Com a nova reformulação do Pix, hoje, se eu transferir um dinheiro errado para uma pessoa, e essa pessoa foi idônea e quiser me devolver o dinheiro, ela pode, ela clica em devolver o dinheiro total ou parcial para o seu cliente. Isso já é possível com o Pix, tá certo? Então, o Pix é tão seguro hoje quanto o TED e DOC. Agora, o perigo do Pix é o quê? Que com o valor elevado, o Pix tem, vocês estão vendo aí, as movimentações altíssimas, então, ou seja, se o Pix está liberado para mim, 100 mil, 50 mil reais, e por acaso aconteça alguma coisa de um assalto, ou coisa parecida, e a pessoa me obrigar a fazer um Pix, e eu tiver dinheiro em conta, rapidamente o dinheiro sai da minha conta por conta deles. E eles fazem o que quiserem com o dinheiro, porque saiu de uma hora para outra. Só que tem regras o Pix, tem horário, então, final de semana é um valor, feriado e após as 11 horas da noite é outro valor, e por aí vai. Mas eu não vejo o Pix sendo um alvo para isso, porque a pessoa, como que ela sabe se tem dinheiro na conta ou não? Então, é uma coisa assim de se pensar realmente, para mim, eu não vejo isso com perigo, outros vão achar que é perigoso e tal, então, vale a pena você decidir aí, se vale a pena você ter o Pix ou não. Mas, é o rumo do mercado hoje. O Pix hoje, ele vem para ficar, igual o Open Bank que está chegando aqui agora. Pessoal, eu souberto ter esclarecido para vocês, a situação que aconteceu com o Pix, neste final de semana. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos, inscritos do canal, a todos vocês, meu muito obrigado, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Glecard Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho